Olá, estamos com você mais um Bom dia, este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje estamos na sequência de um estudo de uma série sobre o fruto do Espírito Santo. Falamos sobre o fruto do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade e hoje estaremos falando sobre o fruto chamado fidelidade. Muito interessante, muito tremendo, totalmente bíblico e aquilo que Deus quer para nós, o fruto dele, o caráter de Cristo. Sendo desenvolvido na nossa vida, sendo frutificado em nós, através do nosso andar com Deus, através da nossa vida diária e constante na presença de Deus. É muito tremendo isso e é sobre esse fruto que hoje nós estaremos aqui conversando com você. Estamos baseados na passagem de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 23. E hoje estaremos então abordando este tema, fidelidade. Amém? Nós louvamos a Deus pela tua vida, louvamos a Deus pela Igreja Evangélica, Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja muito atuante, muito forte e que está sempre abençoando vidas. Ela é um agente de bênção, de transformação e de renovo, não só para a cidade de Manaus, como para todo o Estado, para o Brasil e para as nações também. Nós louvamos a Deus também pela Faculdade Boas Novas, que está aí aniversariando dez anos de existência e vida. E louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas. E aí na tua tela você também vai ver todo o contato, todo o site, tudo o que você precisa saber sobre a FBN. E também sobre a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Esse programa é um oferecimento também de todos os semeadores. Você que está semeando, você não está semeando em solo assim estranho, não. Esse solo é fértil, porque a tua oferta, ela vem para levantar programação, abençoar, fazer possível chegar a programas que levam a palavra de Deus. E são muitas aqui na Boas Novas, que levam a palavra e ela leva Jesus, porque você está semeando. Amém? Então é muito tremendo esse teu amor, a tua visão, o teu sacrifício. Hoje você está, de uma certa forma, trazendo essa programação também, quando você se torna um semeador. Portanto, te convido hoje a estar conosco, semeando, não somente aqui na Abrindo a Bíblia, mas em toda a programação da Boas Novas. No final desse programa, nós vamos orar com você. Cremos no poder da oração, de que Deus ouve e que Deus responde. Deus é fiel. Ele ouve o clamor dos seus filhos. E hoje nós vamos clamar. E é tão bom, quando a gente não somente clama só, mas quando se junta com outros. Quando você manda o teu pedido pra cá, não é só você e eu orando. São muitas pessoas que se juntam para orar pela tua causa. Então hoje, quando você ouvir a causa de alguém, deixe a tua de lado e ore por ele. Porque alguém está orando com você e por você. E aqui nós nos fortalecemos, sabendo que Deus, Ele ama e Ele ouve e Ele age a favor daquele que espera nele. E é isso que a gente está fazendo. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas eu convido você de abrir tua Bíblia. Como eu estou aqui com a minha, já aberta em Gálatas, capítulo 5. E vamos estudar hoje mais um fruto dessa série que nós já iniciamos. E vamos começar hoje então com o fruto chamado Fidelidade. Amém? Eu vou rapidinho para o intervalo, mas daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim